Na noite do último sábado, no estádio Cassolão, foi a abertura oficial da Copa Furacão da Amazônia. Serão quatro dias para os clubes mostrar por que vieram. O Clube Regatas Flamengo enviou dois observadores para analisar a qualidade técnica dos atletas. A gente quer agradecer principalmente o pessoal de Rondônia, que nos recebe muito bem. A gente já esteve aqui o ano passado e foi muito bem recebido. Então a nossa ideia é oportunizar esses garotos que tenham essa chance de mostrar durante os jogos, durante o campeonato. Quem sabe ganhar essa oportunidade para fazer uma avaliação lá em Curitiba. E se caso a gente for bem em Curitiba, a gente tem essa possibilidade de encaminhá-los ao Flamengo. Olha, a gente analisa várias coisas, mas acho que o principal que o Flamengo está pedindo para nós, que hoje está em falta no futebol brasileiro, é a qualidade técnica. Então, claro que você vai ver perfil, você vai ver capacidade física do atleta, mas o principal que a gente veio observar é a parte técnica. Então a qualidade técnica é a primeira coisa que a gente vai observar, um domínio, um passe. É claro que a gente vai observar todas as idades, desde o sub-17 até o sub-10 a gente vai estar observando. Mas é claro que a gente sabe que hoje em dia no futebol, como está muito precoce, a gente acaba preferindo os meninos do sub-13 para baixo. Então a gente vai observar bastante 2009, 2008, 2007. Mas se caso apareça um menino sub-15 que também chama muita atenção, a gente vai estar oportunizando esse atleta. A gente busca as carências em cada equipe, porém a gente já está trabalhando com atletas de 9 a 10 anos para que entrem no processo de formação e mais rapidamente sejam prontos para estar nas equipes do Flamengo. Tem a possibilidade de um, dois ou até mais atletas fazer um segundo teste seletivo lá, né? Não, já tem. Nós já temos nomes aqui em nossas agendas com possibilidade de ir sim. E depois com muita calma, através dos professores, através do William Zanetti, a gente vai comunicar os projetos para que eles possam com calma, os pais levarem até lá e que a gente possa recebê-los lá também. Devair, da cidade de Espigão, parabenizou a organização do evento. O professor Zanetti, junto à Escolinha Rolim, junto ao município de promover esse evento. É um dos maiores eventos de futebol de base do estado de Rondônia e nós das Escolinhas temos a agradecer. Eu acho que é muito importante trazer os nossos atletas aqui para competir, participar com a Escolinha de Rondônia, do Mato Grosso, que tem a ganhar com isso, são nossos atletas, pela experiência de jogar uma grande competição, a oportunidade de serviço pelo observador técnico e também a interação social, que o principal objetivo de todas as Escolinhas de Rondônia é a integração social, é ocupar a vida das nossas crianças, ocupar o tempo deles, para que se não, virar atleta de futebol, mas pelo menos se tornar um grande cidadão para a nossa sociedade. Então, está de parabéns ao Rolim de Moura, está de parabéns ao Zanetti pelo brilhante evento. Muito bacana, tivemos os jogos hoje pela manhã, início da Copa Furacão, os jogos de alto nível, os observadores acompanhando a Copa gostaram bastante, elogiaram bastante a nossa organização, os professores, sempre falando da organização, o jeito de trabalhar e graças a Deus conseguimos fazer um dia de Copa muito bem feito. Agora a noite que você viu, acompanhou, fizemos a nossa abertura, infelizmente nem todas as equipes puderam estar presentes devido ao jantar e algumas outras logísticas que acabou atrapalhando, mas a maioria compareceu e quero agradecer a todos envolvidos nesse projeto, nesse trabalho, muito importante, a gente está fazendo essa Copa, a gente está recebendo os estados vizinhos, vindo participar de longe, então isso mostra a nossa credibilidade. Então a gente está muito contente, vamos ter pelo menos mais três dias de Copa, esperamos aí no dia 5, que é a grande final, estar podendo chegar na final com um nível elevado lá em cima. A final vai ser disputada aqui no estádio? Aqui no estádio de Castelão, três finais, né? Sub-12, 14 e 16 e o sub-10 lá no campo do São Cristóvão. Zanetti, estivemos conversando com os olheiros do Flamengo e eles disseram que já gostaram muito do que viram hoje pela manhã, claro, é só o começo ainda, mas já tem alguns nomes anotados que eles vão observar mais com carinho, então isso é importante para a garotada que vem participar. Muito importante, né? Estamos falando de uns observadores com sucesso, já com jogadores aí consagrados no cenário nacional e também no mundial. Então o Rafael Estival, para mim, é como um segundo pai, onde eu aprendi a gostar, é uma pessoa que eu me espelho muito no trabalho dele e procuro fazer meio que parecido, e as coisas vêm dando certo. Então assim, tanto ele como o Leonardo vieram aqui com a gente, a Copa não teve custo com eles, né? Vieram por conta, o Flamengo não tem custo nessas visitas e está muito gratificante. O nível foi bom, eles gostaram. Agora esperamos que amanhã, domingo, segunda e terça ainda temos dia de Copa. Tenho certeza que vai ser bom, eles vão sair daqui bastante satisfeitos e vão levar bastante, como se diz, talento, né? Para estar fazendo avaliação com eles. Zanetti, para algumas pessoas, quem não sabe, você também faz parte do Clube Regato Flamengo como olheiro aqui na região norte. É, eu sou observador técnico do Flamengo aqui na região norte, né? Represento aí o nosso estado, Rondônia, Acre, Amazonas e uma boa parte do Mato Grosso, né? Essa é a minha responsabilidade. Nós já temos atletas captados por mim, já no Rio de Janeiro, alguns atletas captados por mim em outros clubes também, que tentou no Flamengo e não deu certo, encaixou em outros clubes. E esse é o meu objetivo, né? Através da escolinha, é um trabalho à parte, né? A gente trabalha para o Flamengo, mas nós temos também a escolinha em Rolim. Então, assim, a gente consegue conciliar os dois e o resultado está vindo aí muito rápido e, graças a Deus, um sucesso.